O coração está com dor de um caixão Tem o que é médio, não é tirar o sangue, é sofrerão Beleza, galera! Vamos lá, vamos ver esse passinho super legal do seu canal de universitário Lembrando que nós temos uma videoaula Aprenda a Dançar Sertanejo, volume 1 com o Franz Rocha e o Fabrício Guilá que já tem os primeiros passos básicos para você poder seguir esse passo aqui e poder estar dançando e se divertindo Beleza? Esse passo é interessante, agora a gente começa a entrar com a cabeça das damas A Patrícia vai abaixar a cabeça e depois vai subir o que a gente chama de cambrê e esse passo é conduzido ele não é uma cabeça para cima Na verdade, o caminheiro faz um chicote ele leva para a parte e depois ele conduz ela para subir Beleza? Vamos embora, vamos começar lá Então, olha só A gente vai começar com a base 2 A gente chama de base 2 Na nossa videoaula tem a base 1 que é aquela que vai para frente 1, 2, 3, 4 A base 2 é aquela que vai para o corredorzinho aqui, tá bom? Então, vamos fazer uma base 2 1, 2, 3, 4 Bom, chegando agora a gente vai enrolar a gente chegou enroladinho, né? A gente vai enrolar a dama aqui, ó Vamos fazer 1, 2, 3 esquerda do cavaleiro direita da dama a dama já está enrolada Bom, é nesse momento que ele vai agora para frente que vai acontecer esse movimento da cabeça A condução, o cavaleiro começa do 3 para o 4 Isso não é índice? Do 3 para o 4 No 5 é a hora que ela levanta a cabeça Ela vai mostrar depois ali bem explicadinho a parte dela, tá bom? Então, vamos lá Andamos 1, esquerda do cavaleiro direita da dama 2, direita do cavaleiro esquerda da dama Agora, quando eu piso a minha perna esquerda do 3, aquela direita é a hora que eu já dou essa preparação aqui, ó Já levanto o braço, ó Dá uma olhadinha aqui interessante, ó Olha como ela já começa a sentir Cuidado para não levantar muito, ó Mas o suficiente para o ombro dela, ó já descer nesse deslocamento aqui Agora, quando eu fechar o 4 que a gente vai marcar a ponta ela vai descer, ó 4 Desce mesmo dando embaixo, tá? Agora, quando eu piso atrás vou voltar o 4 direita do cavaleiro esquerda da dama esquerda da dama até o 5, ó onde ela dá um chipote da cabeça e vem para trás E aí, voltamos 6, 7 e 8 eu vou marcar Beleza? Vamos fazer mais uma vez agora a Patrícia vai dar um 4 para as meninas Isso aí Dança A hora que ele for conduzir eu preciso estar com o meu braço bem firme Tá? Eu não posso deixar ele morrinho assim, mas vai ficar meio insegura com a pulsão Eu deixo ele firme para me sentir a hora que ele quer que eu faça uma cabeça ou não Então, eu vou chegar lá na frente ele vai me conduzir para baixar e no 5 ele vai me conduzir para levantar Ok? Então, vamos fazer direitinho Vamos pisando 1 2 O 3 eu levanto um pouquinho e no 4 ele me conduzir para baixar Agora, o 5 eu vou pisar atrás com a minha esquerda a hora que ele me conduz com o braço para levantar 5 6 7 8 Beleza Meninas, só toma um pouquinho de cuidado que o braço não subir muito e também não descer muito Então, 1 2 3 4 Já é o suficiente Agora, para subir 5 até aqui Cuidado para não passar muito o braço Ou deixar muito perto do rosto da Dança que pode acontecer ao ocidente 5 6 7 vamos fazer mais uma vez 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Para sair é a coisa mais fácil você vai desenrolar o caminho que você fez para enrolar você vai desenrolar vou pisar 1 2 3 fechamos 4 Ok? Mais uma vez 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 Agora, para desenrolar dá uma olhada pelo piso 5 braços esquerdo vai para essa direção e já pode fazer esse meio giro aqui na hora de pisar pisou virou cruzou mais uma vez 1 2 3 4 se você quiser ficar só saindo para quem é mais iniciante também pode ficar só fazendo esse movimento de entra e sai sempre fazendo a cabeça também 1 2 3 4 1 2 3 aí muda minha posição vou para frente fico mais tensionado para cá e 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 e finalizamos mais uma aula beleza então agora vamos aprender esse passinho sertanejo lembrando que a base 1 e 2 você já tem lá no vídeo a aula do sertanejo e mais outros passos também vai ficar bem legal então vamos começar agora com a base 1 e base 2 para a gente poder entrar nessa figura aí beleza então vamos lá base 1 1 2 3 4 5 6 7 virei para esse lado agora vamos fazer a base 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 só vai caminhar para lá eu vou abaixar aqui ó passando por racha fazendo 1 passinho baixo cruzo 2 armo 3 e fecho de 4 beleza mais uma vez 1 2 3 4 5 6 7 8 1 abaixando o braço esquerdo 2 2 2 2 1 6 já colocando aqui em cima do meu cóccix 3 já fiquei preso aqui ó junto 4 e agora passamos por baixo ó 1 2 3 beleza? bem simplesinho bem fácil de fazer vamos fazer imaginando aqui agora 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 10 10 11 13 14 15 15 16 16 16 17 17 18 19 10 17 18 19 20 20 20 21 21 21 22 23 24 Beleza, galera? Deu pra ver com a música aí? Aí, agora vamos aprender essa figura de sertanejo. A gente chama essa figura de avião, né? Que é uma figura que a gente usa também no forró e em outros ritmos. Então, vai o aviãozinho aí de sertanejo, beleza? Vamos lá! Olha só, pra você que já tem o DVD ou arquivo de sertanejo, a gente vai começar com a base 2, tá? A gente vai começar direto com a base 2. Então, daqui, indo com a base 2, fecho. 1, 2, 3, 4, fazer mais uma base. 5, 6, 7. Agora, eu vou ter mais uma base. 1, 2, 3. Fez o quarto tempo, ó, eu vou levantar no braço direito e vou deixar o esquerdo embaixo. E aqui, eu vou pedir pra ela dar um giro, ok? Então, vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4. Ela já fez uma chave de braço aqui, ó. Já tá presa aqui, ó, o braço esquerdo, vai dar um direito do cabelo aqui em cima. Bom, agora que vai vir o passo. Eu vou fazer ela pisar o 1 e vou chamar ela pra dar um meio giro pra dentro aqui. Vou virar aqui, ó, 2 pela direita. Virei por fora e virei por dentro. Agora, quero fazer a diferença. Eu abaixo o braço direito e levanto o esquerdo, passando pela minha cabeça e levando a dama aqui por 3, ó. Já levei meu braço aqui. E agora, fechamos o 4. E aqui, a gente desenrola. 5, 6, 7. Vou aqui mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Quatro tempo. Mãozinha na cabeça. Aqui, eu vou conduzir ela pra fazer um giro, ó, pra dentro, ó. 1, tá? Se enrolando. 2, 3, 4. Agora, eu vou fazer o 1, chamei ela. Vou fazer um meio giro pela direita e por trás, ó. Eu saio por trás e chamo ela aqui pela posição por dentro, ó. 2. Aqui, não esqueça de ser rápido, de abaixar esse braço. 3, levou o braço primeiro aqui, ó. Ela vai acompanhar. E fechamos o 4. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. 1, 2, 3, ó. 4. O importante é deixar na cabeça da dama. E 1, 2, 3. Fechamos o 4. A mesma coisa que chega, ela sai. Agora, na condução, ó. 1, rapidamente, ó. 2 e 3. Fechamos o 4. E 5, 6, 7, 8. Mais uma dinâmica. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. E chegamos ao fim de mais uma aula, que essa foi bem simples também. Foi bem facinha, né? Foi bem facinha a ideia nossa aqui, né? Nossa coisa muito avançada. A gente deixa isso nos DVDs, né? Nos arquivos. E lembrando que quem quiser conhecer outros ritmos, quem é só do sertanejo, nós somos professores de dança de salão, né? Então, a gente trabalha com quase todos os ritmos. Temos nossas especialidades, mas conhecemos também de outros ritmos. Então, quem quiser conhecer outros ritmos, boleros, samba de gafineira, zuc, salsa, entre no site. www.estúdio-de-dansa-rocha.com.br Que lá a gente vende os DVDs, que pode ser vendido até 10 vezes, né? Sim, na parte segura. Isso, isso, dois, 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 dois 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4. Mais um, mais um, mais um. Vai cair o meu, fica bem. Sai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, azoite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Obrigado.